E aí pessoas, então estamos aqui começando mais um gameplay, e hoje no episódio 5, no quinto episódio de Resident Evil 4, sim com certeza é exatamente isso. Eu acho que a gente já fez exatamente tudo aqui, não precisamos mexer em nada, acho que a gente fez isso no último episódio mesmo, e não precisamos mexer aqui, a gente já mexeu na Punisher, eu fiquei com a Punisher, eu vendi a handgun mesmo, e estou com a Punisher agora, neste exato momento. Aqui não tem nada, para quem não sabe, no último episódio a gente parou exatamente nessa parte aqui mesmo, e eu falei já com o vendedor, já negociei minhas armas, e tinha algum negócio aqui que eu já peguei também, é, aquela, uma bala de handgun, né. Vamos subir aqui, porque esse é o caminho certo, né, exatamente para cá, vamos lá. Aqui é onde vai ser o gigante, olha lá os corvos estão lá de novo gente, que legal, infelizmente eu não tenho bomba mesmo, mas quem sabe quando eu voltar aqui, né, vamos vir para cá, que eu acho que possivelmente agora nós vamos enfrentar o primeiro chefe, né, não tenho certeza se é agora, que na verdade eu não lembro. Vamos pegar tudo que tem para, cadê, aqui exatamente, pegamos tudo, já podemos sair, e eu acho que não é agora não, eu estava enganado, aqui tem uma pedra, como eu já imaginava, para falar a verdade, aqui é no quadrado, eu já estava indo apertar o X, mas é quadrado, e vamos esperar qual sequência vai ser aí no final disso aí, né, vamos ver, aí, é L1, R1. Beleza, aí, já passamos aí do, do, do bagulho aí, né, vamos tentar matar o cara atirando naquele negócio lá, vamos ver se dá certo. Aê, cara é muito bom, né, tiro certeiro aqui, vem cá então, opa, 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 vai para lá, ô, sai para lá, sai para lá, sai para lá, sai para lá também, e deixa eu dar um chute para cá, tudo bem, tu não vai mais atrapalhar, deixa eu dar um tiro na cara desse homem aqui, e chutar ele, esfaqueá-lo, né, até a morte, porque esfaquear um zumbi até a morte é uma coisa realmente muito prazerosa, e você não gasta bala, você, é uma coisa realmente muito boa, eu aconselho a todo mundo a fazer isso. Eu matei a, a, a cobra, consegui matar, mas infelizmente, né, eu quebrei o ovo, isso não é uma coisa boa. Mas tudo bem, porque seria muito pior se, filho da puta, seria muito pior se eu simplesmente deixasse ela me morder, né. Se bem que essa não foi, não tá muito, não, não é levado muito em consideração quando a gente, né, morre com um zumbi ridículo desse, morre não, né, é pego por um zumbi ridículo desse, como acabei de fazer. Mas vamos lá, sai para lá, eee, não, eu não sou muito atirador, que isso, né, que isso. Ei, sai para lá, meu filho. Isso, explode a cabecinha dele, tem gato também, que eu não tenho medo de ti. Ô, filho da puta, para lá, aí, deixa eu recarregar aqui, pegar aqui esse dinheirinho, e vamos para lá. Será que tem algum ninho de passarinho entre essas árvores? Eu acho que não, então não vamos nos preocupar com isso por agora, né. Vamos deixar esse cara vir aqui, porque ele vai morrer sozinho ali, exatamente, e vamos matar ele aqui, né. Vai lá, chuta esse retardado aí. Tosse. E, deixa eu matar ele assim mesmo, porque, para não perder tempo, né, ele tá, 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 tá fazendo eu perder tempo aquele zumbi, então vamos fazer isso. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza, opa, sai para lá, sai para lá, tem muita, muito carinha aqui ainda, hein, não sabia que ia ter tanto ainda. Isso. Aí, aí, calma, calma. Morreu aqui. Aí, aí. Isso, vamos vir para cá. Filho da puta! Sai para lá! Meu senhor, meu senhor. Calma, calma, calma. Ahn... Deus humano. Pode ser isso aqui mesmo, não tem problema. Ervas verdes a gente encontra de monte por aí, né. Vamos vir aqui, pegar... Vamos gastar um pouquinho aqui, não tem problema. Só uma balinha mesmo. E... Para dar aquela equilibrada, né. E vamos continuar matando os caras à moda antiga, né. Assim. Vamos vir um pouquinho mais para cá. Lá não precisa se me preocupar, porque eu tenho uma linha de... Que vai explodir, né. Então o cara ali de trás já morreu. E vem cá vocês, vem cá vocês. Cadê, cadê? Tu fica aí no chão. Aê, aê. É, é tão lindo quando eu faço esse tipo de coisa, cara. Não é? Aê, foi, foi, foi. O que eu não gosto é de errar a bala, cara. Na boa. Pelo menos eu não... É, agora eu não foi tão ruim assim. Pelo menos eu matei todo mundo aqui. Eu acho que por debaixo já não tem mais nada. Já podemos ir por aqui mesmo. Na real eu já podia ter subido por aqui, mas eu preferi... Eu optei por fazer isso mesmo. Cadê? Calma. Tem duas cobras ali no chão. Vamos tentar pegar os ovos ali. Calma, peraí. Inclusive a gente já conseguiu matar uma aqui. Só não vamos tentar não quebrar os ovos. Porque esse ovo aí, esse ovo marrom, ele enche a vida toda, né. Cadê? Cadê? Calma, cadê? Vem cá. Vem cá, minha filha. Vem cá. Ô, minha filha, não foge não. Vem cá. Pô, tá bugado isso aí. Ó, isso aqui não tá legal, cara. Tá vendo que o jogo aqui, ó, não tá... Ah, é verdade! Outra cobra! Meu Deus do céu. Não sei se não dá, cara. Pô, olha só. O jogo não tá, não tá, não tá me ajudando. Não tá, não tô conseguindo esfaquear uma porcaria de uma cobra em um jogo desse. Por favor, né? Tento de novo aqui. Aí, agora foi. Se bem que eu acho que a cobra que eu tava tentando esfaquear não deu certo. Mas eu não vou perder muito meu tempo agora, até porque a vida que a cobra me tirou foi muito pouco. E eu não tô afim de gastar bala agora com aqueles ganados ali. Até porque, né, eu gastei bala com os outros ganados ali antes de vir mais aqueles ali. E eu não recebi basicamente nada. Praticamente nada, né? Foi... O que eu recebi foi... Eu acabei saindo do prejuízo. Mas vamos ver aí a cutscene. Ele vai mostrar, eu acho que agora sim, o primeiro boss. E... Vamos enfrentar ele, né? Vamos lá. Vamos, né? Vamos lá. Vamos lá. Beleza, passou aí a cutscene, eu não lembro aqui se aqui tem alguma erva, e tem sim, é sempre bom dar uma olhada nesses cantos onde tem muito mato, que geralmente tem erva por aí, né, então, tá aí, tem uma erva vermelha ali. A gente tá com bastante erva vermelha, pra falar a verdade, eu tô à procura de uma amarela, né. Vamos pegar aqui esse ninho, e exatamente, já pegamos, vou entrar nessa casinha aqui, ver o que tem aqui, handgun, bala de handgun, vamos faquear duas vezes aqui, opa, amarelinha, ah, coisa linda, meu Deus, vou até, já vou até equipar, equipar não, equipar é tenso, né. Bom, aqui tem, vamos equipar aqui, equipar não, né, combinar, né, cara, pô, aqui equipar o quê? Tenho duas, duas ervas vermelhas, nossa, vamos vir pra cá, então. Vamos procurar alguma ervinha pelos cantinhos aqui, a linha de passarinho também estão ausentes por aqui no momento, e vamos vir aqui. Dá uma salvadinha. Dá uma salvadinha. Beleza, o jogo está salvo, vamos pegar esse, servinho aqui, e vamos pegar esse dinheirinho aqui, isso. Pode vir bastante dinheiro, porque agora eu quero, eu quero dinheiro, e eu preciso de dinheiro. Ah, deixa eu dar uma carregada aqui nas armas, deixa eu ver uma coisa. Combine, não dá pra fazer isso, beleza, esquece, esquece o que eu fiz. Eu não lembrava se dava pra fazer isso aqui. Vamos recarregar a moda antiga. Esse aqui, se eu não me engano, já tá tudo... Beleza. Não que eu vá usar isso nesse chefe agora, né, mas eu quero fazer isso, eu quero, tá. Eu quero fazer isso. Vamos lá, então. Entrar aqui no barco. E vamos lá, né. É o jeito, né. Não podemos fazer nada. Eu tô aqui, meio que apanhando pra ir na direção desse barco, né. Mas vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oh, beleza. Então vamos tentar aqui fazer o possível para matá-lo rapidamente. Vamos fazer aqui, exatamente. Vamos tentar fugir e escapar aqui porque eu acho que ela vai... Ah, filho da puta, quase que eu morro. Vamos pegar aqui Vai, vai, vai Leon Não, não, não vai Leon não Calma, espera um pouco Vamos nos afobar nessa parte porque eu não quero morrer Não quero morrer aqui não Beleza, eu acho que agora Exatamente isso aí, ele vai procurar Vamos vir mais pra cá Porque eu não acredito que ela vai vir de uma pedra, né Opa, mas ela tá vindo daqui De lá Beleza, vamos esperar Mais perto, mais perto Mais perto, aí Pronto, pronto, deixa eu ver se dá pra jogar mais um Não deu Às vezes tá, né Nunca se sabe quando Opa, calma, calma, já desceu Já desceu, pega aí, pega aí Pega aí, pega aí, pega aí, Leon Pega, Leon Aí, jogou Mais um, mais um, mais um, mais um Foi muito longe Vesguice tá rolando Solta aqui Vou sair daqui o mais rápido possível Não, eu tô Escapando por pouco, né Já escapei por pouco da morte nessa baleia aqui Da morte não, né No mínimo ela iria simplesmente me Me atirar do barco Mas vamos lá Vamos escapar dela aqui E vamos esperar ela de novo Cadê? Cadê? Aê, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Lá tá ela Lá tá a desgraçada Mais perto, mais perto, mais perto Mais perto, já Aê, aê, aê Vai de novo, vai de novo, vai de novo Ah, não deu Eu sempre tento fazer isso, né Tentar colocar de novo ali Jogar aqui Não deu certo, não pegou Ou seja, não deu nenhum dano Vamos pegar aqui Vai, 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 Leon Vai, Leon Ô, filho da mãe Ah, não, não, não Cara, pô, pô Aê, essa aí acertou Acertou, mas Foi uma cagada que eu fiz ali Não, vai, calma Calma que não vamos Não vamos Não vamos cair desse barco, não Vamos matar essa Essa baleia aí Essa obesidade mórbida aí O mais rápido possível E sem morrer No entanto não precisa nem ser o mais rápido possível É sem morrer Eu não quero morrer, só isso Vamos lá, vamos lá É muito feio morrer num vídeo, né, cara Não gosto, não gosto Eu não quero cair também do barco, né Essa é real Mais uma partezinha daquela Depois vai passar uma cutscene aí Se eu morrer na cutscene aí É complicado, né Mas eu não vou, não vou Vamos lá Esperar ela mais perto, mais perto Já Aê, aê Nunca consigo É Jogar de novo ali Oh, não, não Hoje eu tô vesgo Leon Leon está vesgo, na real, né Leon tá Tá vesguinho hoje Tá vesguinho Vamos lá Joga aí Olha só, cara Não, tá saindo tudo por cima Da... Aê 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 Bom, beleza, aí tá aí o final do capítulo 1.3, né, vamos salvar aqui. Apesar de que eu já sei que vai ter uma máquina de escrever ali, mas enfim, enfim, vamos salvar de qualquer maneira. Ah, ah, ah! Ah! Bom, então aí eu vou passar, né, como já é de costume, os diálogos da Hannigan, quem quiser vai pausando o vídeo, vamos pegar aqui a carta, quem quiser pausar o vídeo também, acho que ninguém vai querer, né, acho que isso não é muito do interesse de ninguém. Bom, isso aqui tá podre mesmo, como o Leon falou ali, deixa eu ver aqui, deu 18 minutos de vídeo mais ou menos, né, porém, entretanto, temos uma máquina de escrever ali, né, mas, entretanto, não vamos parar o vídeo agora, nosotros vamonos continuar rogando aqui, e eu estou entrando no clima aqui espanhol do jogo, né, Mas vamos continuar jogando mais um pouquinho, sim, porque eu acho que o vídeo, né, tá meio curtinho ainda, eu acho que, cara, tem um negócio lá, mas o certo é pra cá, né, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, exatamente, o certo é pra cá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no lado, não tem, Vamos pegar o barco e ir até lá, que eu acho que lá tem um mercador, e isso vai ser muito útil para a gente, né, vamos lá, entra aí, Leon, é capaz de ter mais alguma coisa lá também, então a gente já vasculha, né, acho interessante isso aqui, de poder ir até ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, entrar aqui, Beleza, Leon saia do barco, aqui tem um mercador, mas também tem alguns itens aqui, aliás, tinha um barril ali, né, mas não tinha porcaria nenhuma, aqui tem, aqui tem também, e aqui tem também, Pra cá não tem nada, deixa eu ver, vem pra cá também, dá uma olhada, nada aqui, e nada aqui também, vamos falar com o mercador, e vamos ver o que tem de interessante aqui, Vejamos, máscara elegante, que eu acredito que eu já perdi um daqueles negócios que tem que colocar na máscara, né, Qualquer coisa, se vocês souberem, deixem aí, aqui, é, eu não posso vender isso agora não, isso aqui eu não sei se eu posso vender, eu não vou vender isso agora, Tosse, calma, tô meio tossindo ultimamente, eu não vou vender isso agora porque eu não sei se dá pra combinar alguma coisa com isso aqui, eu acho que não, na verdade eu tenho quase certeza que não, Mas se vocês souberem, por favor, deixem aí nos comentários porque se não tiver nada pra combinar eu vou vender no próximo episódio, né, mas por enquanto eu vou deixar aí, tá, não vou mexer porque sinceramente eu não sei mesmo se dá pra vender ou não, Se eu vou precisar combinar isso com alguma coisa mais futuramente ou não, né, então por favor me deixem nos comentários aí porque isso vai ser de muito útil, A case M, a mala M, eu não vou comprar agora porque vocês pediram pra eu não comprar ainda mesmo, que eu perguntei no último vídeo, Aqui eu não vou comprar isso agora ainda também que eu acho meio desnecessário, First in Spray, não há necessidade também, eu acho, eu vou até dar uma olhada depois ali, Shotgun, eu vou comprar essa aqui, ou será que não? Vai vir a Riot Gun depois, né, vai vir a Riot Gun e a Red 9, se não me engano, né, Red 9, acho que é isso, Vamos comprar, cara, vamos comprar, que tamo bem aqui, não, a gente tá bem de grana mesmo, Vamos, vamos tonar um pouquinho ela, Ah, realmente a mala tá bem complicadinha, né, Mas eu acho que não vai valer a pena fazer nada por enquanto, deixa aqui, Os ovos, Eu vou vender algumas bombas, que bomba eu não uso muito, né, Eu acho que só vou ficar com a de Flash, não tenho certeza, Deixa eu vender essa aqui, e essa aqui também, é de Flash, é de Flash deixa aí, cara, Qualquer coisa a gente gasta ela mesmo, ela é baratinha, Pra vender, então, nem adianta ficar com ela, Quer dizer, vender ela, né, Beleza, vamos voltar lá pra onde estávamos, né, Ah, apesar de tudo o Resident Evil Guard tem um cenário muito legal, muito sombrio, cara, Eu sei que o terror já se foi todo, praticamente, Mas tem um cenário legal, tem um cenário sombriozinho, macabrinho, É legal, é um jogo legal, Vamos lá, vamos lá, Olhar pra cima, pra ver se tem algum ninho de passarinho, né, Não tem porcaria nenhuma, já podemos ir, então, Ah, é aqui que aparece a primeira, É, verdade, é aqui que aparece a primeira, O primeiro verme, né, Tá aí, primeiro verme, Ele vai dar um, Uma boa quantia de dinheiro, né, Então, meu filho, vem, então, Chega mais, Não, não, tu não, tu não chega mais não, Sai pra lá, Cinco mil, é, achei que fosse mais, pra falar a verdade, Mas tá bom, tá muito bom, Não, não tem do que reclamar, não, Vamos esfaquear ele aqui, É, eita, 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 Sai pra lá, 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 filho da puta, filho da puta, Volta, Leão, volta, 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 Isso, calma, calma, meu filho, calma, Toma um ovinho aqui, Seu ovinho não encheu tanto, mas, Eu achava que ele encheu tudo, Mas o que enche tudo é o ovo de ouro, pra falar a verdade, né, E esse ali é o ovo, O branco é o que menos enche, né, O branco é o piorzinho de todos, realmente, Vamos, ô, filho da puta, Fica parado aí, porra, Aê, pronto, Não deixou nenhum premiozinho, ó, fala sério, né, cara, Mão de vaca, Vamos vir aqui, vamos vir aqui, Ahn, Dando pra cá, Aqui tem um negocinho, Vamos pegar, É, Uma, Granada, né, Pra quem não tinha granada no último vídeo, Até que tá, Até que tá bom pra, Nas granadas nesse aqui, Vamos vir pra cá também, agora, E vamos descer por esta, Por, Não sei como é que é o nome disso, Mas, enfim, Vamos descer por essa corda, né, Descer por essa corda, E, Hoje eu tô mal, hein, Tô te sinto bastante, Ô, Que porra é essa? Como assim? Como assim? Da onde que veio esse cara? Tem um fantasma me atacando aqui, Por acaso? Dá um tempo, né, cara? Dá um tempo, É aqui em cima, Por acaso? É, Aparentemente é aqui em cima, Filho da puta, Agora tu morre, Agora tu morre, Não, cara, Que isso, cara, Vamos ferrar, Acho que é uma boa oportunidade, De se usar isso aqui, ó, Pronto, Assim, Já tira tudo, Que tem pra tirar aqui, Então já tá bom assim, Vamos vir pra cá, Atirar aqui, Pra podermos pular, Assim a gente pula, A gente pula pra cá também, A gente atira lá, E a gente atira, Peraí, Eu vou pegar esse ourinho primeiro aqui, Esse tesourinho aqui, né, Vou pegar aqui, Beleza, Nossa vida já cresceu bastante ali, né, Ah, é bastantinho, né, Nem foi tanto assim, Mas enfim, Pegar ervinha aqui, E vamos prosseguir aqui, Ah, Onde é que tá o outro? Eu sei que tem outra ca... Lá, Exatamente, Aí, E vamos vir pra cá, Esperando, Esperando, né, Boa, A boa vontade, A boa paciência da, Da caixinha ali, E se eu não me engano, Aqui em cima tem um, Uma alavanca, Uma alavanca, Digamos assim, né, Que a gente usa aqui, Yes, Para colocar essa água para cá, E assim, Podermos prosseguir, Aonde está, Onde estava caindo água, né, Se bem que eu não sei, Por que não, Não prosseguir com, Com aquela água caindo, Né, Eu, Não sei, O leão, Por acaso, Sei lá, Vai, Desmanchar o cabelo dele, Não sei o que que pode, Por que que ele não prossegue, É só simplesmente passar por essa porcaria, Dessa cachoeira, Aí agora eu caio aqui, E me ferro todo, Porque vem um monte de, De ganado filho da puta, Né, E é assim, Que a banda toca, Mas vamos usar, Nosso, Nosso querido amigo, Nossa querida amiga, Shotgun, Para passar daqui de uma vez, Se bem que eu vou, Eu vou sim aproveitar um pouquinho, Desses ganados, Né, Porque eu quero, Eu quero pegar algumas coisas, Né, Ou não, Eu vou embora, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou embora, Vou embora, Porque eu acho que não vai dar muito, Eles não vão dar muito, Com muita coisa, Eu vou, Eu posso acabar saindo do prejuízo, Né, Como assim, Cara, Tu já tá aqui, Mano, Sai pra lá cara, Que isso, Sai, Vai pra lá mano, Deixa eu pegar isso aqui, Isso é insignia aqui, Sei lá das quantas, Deixa eu pular isso aqui, Não dá pra pular isso aqui não, Porra, Tá bom, Beleza, Diálogo com a Hanigan, Quem quiser aí, Pode, Ir pausando o vídeo, E vamos, Embora daqui, Até que foi bem rápido, Aquela parte, Não teve problema nenhum ali, E não tive nenhum problema ali, E vamos pegar aqui, O dinheirinho, E vamos pegar aqui também, Outro dinheirinho, E vamos recarregar a arma, E por acaso, Aqui tem algum barco, Sim, Tem um barco, Olha só que interessante, Nem me lembrava disso, E nós voltamos, Para aquela parte, Onde não tinha barco, Mas agora tem, E é isso aí pessoal, O vídeo de hoje, Vai acabando por aqui, Agora sim, Já deu, 28 minutos de vídeo, Mais ou menos, Vamos salvar aqui, Bonitamente, Né, Eu tenho que parar com esse negócio, De Zé Graça, Cara, Zé Graça, Que fala isso bonitamente, Aí eu me sinto um plagiador, Cara, Isso não é legal, Beleza, Salvamos aí, Já estamos no 2.1, E, Vejamos aqui uma coisa, E é isso aí pessoal, O vídeo de hoje, Vai acabando por aqui, Olha só, O vídeo de hoje, Ele acabou, No, No mesmo cenário, Onde começou, Né, Interessante isso aí, E, É isso aí pessoal, É, Aquela coisa de sempre, Clique em gostei, Se você gostou do vídeo, Dê o seu like, Se é favorito, Né, Favorite, Por isso ajuda também, Bastante na produção, De novos vídeos, Depois apoia a produção, De novos vídeos, Né, E, Ajuda bastante, Na divulgação do canal, Se inscreva no canal, Se você ainda não é inscrito, Me siga no Twitter, No arroba, Né, E é isso aí pessoal, Muito obrigado, Se você estiver aqui, E até mais, Tchau, E ai,